E aqui na Finasoft você encontra a GTC que trabalha com remanufatura de cartuchos, cartuchos de jato de tinta. Muitas vezes você passa em alguma revenda, onde eles aceitam o seu cartucho, e aí o que acontece? Vai parar em uma empresa como a GTC, que usa alta tecnologia para que o cartucho volte até... Justamente. Quanto tempo de mercado, Domingos? Temos 12 anos de mercado, Cláudia. E há seis meses em São Paulo. E aqui você encontra, desde esses cartuchos para jatos de tinta, como também uns tônus para impressora laser, né? Isso, justamente. É um trabalho feito da mesma forma com os cartuchos de jato de tinta. E o toner, ele tem um detalhe a mais, que é um cartucho hoje, trocado o cilindro, certo? E hoje, num cartucho de toner, a vida do cartucho é o cilindro. E nós fazemos essa torta, trazendo mais qualidade a pouco do tempo. Entendi. E ela está aqui na Finasoft, a GTC, atendendo também o consumidor final. Só que normalmente a GTC só trabalha com revenda. E aqui a gente está vendo a grande variedade. Vocês têm diversas séries de cartuchos, não é isso? Isso, isso. E o preço que a gente está passando? Agora na promoção, nós estamos com a promoção no 645, no 51-645, que é da linha 800, preto, tá? E esse é quanto você está fazendo? Estou fazendo R$ 29,00. Esse precinho já está bom ou eu vou precisar pechinchar para você? O precinho está ótimo. Está aceitando o cartão, está facilitando isso também? Está com o cartão, da forma que o cliente quiser pagar. E olha, você encontra aqui a GTC, na rua C, número 28, o telefone da GTC. Para você entrar em contato, você que tem revenda ou você consumidor final, é 858-2122, a GTC.